Música Produção Café e o município Ermera, Rahu Menos Presidente da Autoridade do município Ermera, José Martinho dos Santos Soares Sateten Produção Café e o município Refere Menos causa o uso de mudança climática para o nosso narco em que acontece com o município Ermera, Rahu Menos Produção de ruas em que o município é o município de 4 toneladas, 14 toneladas Agora, o município é o município de 6 ou 5 toneladas Também, a mudança climática, né? Há um rai maram, há um sombra que foi marrom de café no dia Então, o café quase maram, o que você quer Não é produção, não é produção, não é produção Agora, ainda há uma reabilitação Então, foi um dia que eu falei, situação do café Antes, Sr. Presidente da República, José Ramozorta O russo governo atorraçou a produção de café No Qualidade Café, Tamba Café, no Dar Produção Primadona Timor-Leste, Nian Santina de Jesus, Agostinho da Costa, GMN Então, foi um dia que eu vou fazer